Olá amigos, sejam muito bem-vindos à aula de número 86, onde vamos falar sobre a estratégia de Buy Limit. Como que funciona essa estratégia de Buy Limit? Muito parecida com a estratégia de Sell Limit, agora você quer vender abaixo do preço atual. Então eu estou aqui no gráfico semanal, eu vou colocar aqui em linhas, vou colocar aqui esse suporte aqui, foi o suporte mais respeitado até então e também teve um outro fundo aqui. Imagina que esse preço não existisse nada ali para frente, nós marcamos ali apenas aquele fundo ali e marcamos esse fundo e esse outro fundo aqui. E tem três fundos aqui, muito antigo, muito respeitado, deixa eu colocar aqui a cor em branca para você conseguir visualizar aqui a cruzeta. Então vamos colocar aqui, esse mercado, ele está vindo aqui, esse preço, desde o dia 9 do 10 de 2016. Então ele é um preço muito antigo, voltou aqui no dia 8 do 1 de 2017, no dia 12 do 3 de 2013 e também volta aqui no dia 4 do 8 de 2019. Então nós teríamos que ter marcado esse suporte, essa zona de suporte, tem um fundo aqui, ok? Nesse caso, como o fundo é mais baixo aqui, nós vamos pegar o fundo mais baixo, porque nós queremos comprar. Vamos tirar essa de cima e vamos considerar que tudo isso aí é uma ordem de buy limit. Voltamos ali para o diário, olha só, voltamos ali para o diário, deixa eu aproximar aqui, voltamos aqui para o diário. Na verdade ele está encostado mais aqui assim. E aí o que nós fazemos, o que nós podemos fazer? Colocar uma ordem de compra, claro que tudo isso aqui não existia, né? Depois que ele volta aqui, vamos ver. Vamos caminhar mais para frente, isso, é aqui. É essa ponta aqui que nós queremos. Para confirmar, vamos colocar aqui no semanal, tá? Vamos colocar aqui no semanal, vamos marcar aqui esse quadradinho azul aqui, é onde nós queremos a entrada do diário. Então olha só, aqui nós queremos a nossa entrada, deixamos marcado aqui, algo próximo disso. Nós colocamos uma ordem pendente de compra aqui, então nós vamos imaginar o seguinte, nós vamos imaginar aqui só para questão de ensinamento, tudo isso daqui não existia, não tinha nada disso. Mas tinha esse preço aqui de 1.25411. Então vamos imaginar que ele não existe, tá? O que acontece agora? Nada aqui dali existe, ok? Nós colocamos uma ordem pendente de compra aqui, o que é um suporte antigo, e o stop ele vai sempre um pouco mais abaixo. Tem que dar um espaço, não pode ser cravado, senão você teria tomado um stop aqui. Olha só, colocarei ali um pouco mais abaixo, dá uma distância, bem atrás ali do fundo. Se você tiver em dúvida quanto é essa distância do suporte, o que você faz? Volta aqui o gráfico, procura um fundo que seja um pouco mais baixo para você fazer a sua entrada. Aqui seria onde é que você estava projetando, por aqui não tem, volta ele mais, tem só sombra ali, não é um fundo bem concreto mesmo, bem respeitado ali. Vamos ver aqui, vamos aproximar aqui um pouco, para nós encontrarmos ali um fundo aqui mais baixo, para nós encontrarmos um SL bem interessante. Vamos subir mais um pouco aqui, vamos andar aqui com o gráfico aqui para frente. Bom, de fato ele não tem, então nós colocamos alguns PIPs abaixo, tá? E aí o que nós fazemos? Nós programamos uma ordem de compra, então aqui, tem que ser um suporte muito bem testado, então nós vemos aqui em compra, colocamos aqui a ordem de buy limit ali, e a compra seria, agora não vai ter como, porque acredito que já não ia dar tempo ainda, a ordem de compra aqui seria em 1.20, esse primeiro preço, 411, o SL seria 1.19, 153. Podemos fazer o gerenciamento de 2 para 1, 3 para 1, enfim, que se encaixa melhor no seu perfil. Colocaríamos aqui, né? Podemos então tirar, vamos deixar aqui, significa que quando ele desceu aqui, encostou, ele abriu a ordem de compra, veio próximo do stop loss e subiu. Essa é a estratégia para buy limit, tá ok? Eu vou tirar aqui essa ordem, e vou mostrar para você em outro exemplo, para você entender melhor. Então, por exemplo aqui, eu quero usar o buy limit, o mercado está subindo. Eu tenho aqui alguma região de suporte aqui? Tenho. Essa mesma região de suporte aqui ainda é válido. Se ele voltar aqui, eu posso colocar também uma ordem de compra nesse suporte com o stop um pouco abaixo. Uma outra coisa que eu posso fazer é o quê? Colocar aqui, uma outra coisa que eu posso fazer é marcar aqui essa LTA, ok? Encontrar aqui algum fundo para entrar como suporte, no caso, esse daqui, ou buscar aqui um... Pode ser esse fundo aqui mesmo, ou esse daqui, ou esse topo aqui, tá? E usar isso daqui como sinal de compra para buy limit. O stop sempre vai atrás aqui desse último fundo. Então, significa que se ele corrigir, ele volta. Eu coloco ele... Se ele corrigir aqui, esse preço então volta. Deixa eu marcar ele aqui. Abre aqui a ordem de buy limit. Encontra aqui o suporte. Encontra aqui a LTA. O stop não precisa estar tão baixo assim. Pode estar mais em cima um pouco. Você vai fazer esse gerenciamento, tá? Para ganhar na continuação dessa alta. Então, o stop pode estar não tão cravado. Pode estar assim, né? Não tão longe. Um pouquinho mais, para não ficar muito cara a operação. E você vai gerenciar. Então, você pode usar essa estratégia aí para buy limit, ok?